A prefeitura tem que repassar até 4,5%. Nós repassamos até o dia 20, normalmente, conforme foi estabelecido o orçamento, inclusive votado e aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado. Então estamos cumprindo integralmente o que estabelece. Você acredita que haverá eleição para presidente da Câmara Municipal em dezembro? Tenho certeza que terá eleição. Inclusive há uma decisão judicial já determinando isso. Ou já há um aliminar anulando a eleição da Câmara. Enquanto essa aliminar estiver de pé, certo? Ou sair a decisão definitiva, é claro que terá eleição.